Como, nasce, o consumismo infantil. A televisão é um meio tentador de passar o tempo. E um dos principais alvos da televisão são as crianças. Vamos pegar o caso do canal Cartoon Network. Sua programação apresenta imagens rápidas que fazem a criança ficar prestando atenção. Estudos mostram que se a imagem mudar de ângulo a cada 6 segundos, deixa crianças e adultos atentos. Muitos programas nem deixam que um ângulo de imagem dure 6 segundos, para não alcançar o espectador. Estes jogos de imagens fazem com que assistimos programas que não gostamos, deixando-nos preguiçosos. A televisão quer nos deixar com preguiça, de agir, e pensar, para empurrar tudo que ela quer. Pense comigo, existem milhares de, desenhos e filmes, cuja temática é a luta do bem e o mal. A televisão desde cedo prega de forma disfarçada para as crianças ideias da competição capitalista. Por causa da relação do herói com o vilão a criança pensa que o mundo é feito apenas por disputas. Você não consegue achar desenhos infantis onde temas como a união e cooperação são trabalhados. União e cooperação não para matar viões, mas sim para criar relações humanas. Um canal infantil, como é o caso do Cartoon Network, apresenta, desenhos e filmes cuja programação é intercalada por propagandas de brinquedos. A criança ao ver um desenho também recebe a informação que existem brinquedos sobre ele. E a propaganda cria desejo na criança, que por sua vez criará decepção por não ter o brinquedo. No final das contas a propaganda serve para mostrar que sempre falta algo na vida da criança. Propaganda é decepção. Quando a criança vai para a escola vê seus amigos comentando sobre determinado desenho. Além de comentarem, os amigos possuem brinquedos, camisetas, alimentos e outros itens do desenho. Já que a criança tem uma necessidade de se integrar ao grupo, o senso de decepção fica maior. Ela só será devidamente aceita no grupo se assistir os desenhos e tiver os produtos que outros usam. A criança ficará com tamanha decepção que terá birra contra os pais, até que eles cedam, e comprem-no. Lembram da relação do bem e o mal que os desenhos pregam. Ela aparece aqui como, o ter, e não ter. Todo o desenho é pensado com os brinquedos que ele pode render. Após os brinquedos vão itens secundários, como alimentos, roupas e outros objetos do desenho. Assim a televisão e o desenho tem um consumidor central que é a criança, que é facilmente manipulada. Diversas empresas pagam grandes quantidades de dinheiro para estamparem personagens em seus produtos. A criança compra o produto apenas porque se identifica com o desenho. Trabalhar com produtos infantis é uma mina de ouro, por causa desse sistema vicioso, da televisão. Vamos usar o exemplo do desenho Ben 10. O personagem transforma-se em 10 tipos de alienígenas através de uma espécie de relógio. O personagem principal e seu relógio já rendem dois brinquedos diferentes. Entretanto, chamados 10 alienígenas servem como brinquedos extras que vendem bastante. Uma criança dificilmente consegue ter apenas um dos alienígenas, fazendo com que comprem os outros. Ben 10 tem uma estratégia de consumo tão rasteira que nas outras temporadas, novos aliens aparecem. O consumo já fica nas cabeças das crianças, que crescem e continuam sendo escravas do consumismo. É com essa estratégia que empresas e a televisão, escravidão consumidores desde crianças. E aí E aí E aí